Isso mesmo, amiga, é assim. Se eles fraudarem agora, eles não têm como garantir que vão somar 100%. Aí pode somar 104%, pode somar 97%, aí todo mundo vai saber que houve fraude, porque tem que somar 100%. Então, se tiver uma soma diferente de 100%, o que é a chance de 100% se tiver vários candidatos, porque ninguém vai conseguir acertar exatamente em cima, o 100%, aí não dá para fraudar. Então, só dá para fraudar a urna quando tem dois candidatos, porque aí o que você tira de um, você coloca no outro e aí pronto, é certo isso. Então, só dá para fraudar no segundo turno. É por isso que não tem condições de deixar ir para o segundo turno, porque as pesquisas que estão sendo compradas pelo PT já mostram o Haddad ganhando no segundo turno. Então, a mentira já está feita para o segundo turno. Eles estão desesperados que a eleição chegue no segundo turno, mas se chegar, aí é certeza que o Haddad ganha. Não porque as pessoas vão votar nele, mas porque vai ter a fraude. Então, não pode deixar chegar no segundo turno. Eu acho um absurdo uma pessoa que ainda fala em votar no Alquimim, no Amoedo, porque eles não têm chance. E aí você vai, quem está votando no Alquimim, no Amoedo, estão dando voto para o PT, porque assim que chegar no segundo turno, vai ter a fraude. É 100% de certeza isso. Então, não pode deixar, tem que ganhar no primeiro turno, porque assim não dá para fraudar.